O bloco de enredo Unidos do Imperador foi o primeiro a entrar na Avenida Alberto Browne. O bloco veio falando das lendas e mitos da Amazônia, que é fonte de tanta beleza, índios, deuses, enfim, com uma grandiosidade de mistérios que fascina a muitas pessoas. O primeiro carro do bloco foi o das belezas naturais. Em seguida, veio a cobra-rio-mística. Logo depois, o muirakitã, que representa o amuleto sagrado. E, por último, o carro da mística Amazônia. Segundo o bloco a entrar na Avenida Raio de Luar, veio contando a história do Almirante Negro, um bravo feiticeiro que foi o herói da Revolta da Chibata. O grupo Abre Alas veio falando dos 45 anos do bloco e sobre seus 15 títulos do Carnaval, e falando também sobre o amor de seus componentes. O primeiro carro é um navio de grande porte da Marinha Brasileira, que na época foi tomado pela tripulação rebelada na Baía de Guanabara. Em seguida, o Almirante Negro. A alegoria traz o cisne branco, símbolo da Marinha Brasileira. O terceiro carro fala da vingança voraz. Depois de presos, todos os direitos dos revoltosos negros foram caçados. E, por último, o feiticeiro negro, Evidenciando o espírito de luta e valentia presente em cada brasileiro. Agora chegou a vez do Globo de Ouro, que retratou a importância do número 4 na vida da agremiação. Para eles, o número 4 é o número da sorte, e foi justamente sobre isso o enredo do bloco. A comissão de frente do bloco simboliza os magos da sorte e a fada do bem. A primeira alegoria falava dos povos que iniciaram a história sobre o número da sorte do bloco. Em seguida, o segundo carro retratava elementos que compõem a energia que move o planeta e o homem. A terceira alegoria falava do poder nas suas vertentes políticas e esportivas. E, por último, o carro alegórico vinha falando do amor. O amor ao carnaval e também a agremiação. E o bloco de enredo Bola Branca, último a entrar na avenida, trouxe para o carnaval o enredo Ouro Verde, a chegada do café ao Morro Queimado. Fazendo uma leitura dos tempos de outrora, onde o cultivo do café impulsionou a economia. A proposta da comissão de frente do bloco foi de criar uma síntese do próprio enredo, onde os guerreiros usam os grãos de café como estimulante para alimentar a sua força. O carro Abre Alas trouxe a representação da caravela de Luiz Sandenberg. O segundo carro falou da expansão da agricultura. A terceira alegoria falou de tempos de glória, onde o café transformou-se em um alicerce na economia dos varões. E, por último, o Bola Branca convidou a todos para um delicioso café. O Bola Branca convidou o solo abençoado e a força da colonização. O grão floresceu em outros campos, era o símbolo do café em relação. O negro chorou... O negro chorou...